É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Caralho, nego, bala Tem que falar as palavras certas pras minhas, tá ligado, fi? Mas é fácil, é simples DJ B1 Eu disse tudo que ela queria ouvir Ela fez muito mais que eu podia imaginar Agora ela tá louca Ela só quer sentar Ela só quer sentar Ela só quer sentar Ela só quer quicar, quicar Senta, senta, quicar Ela só quer sentar Ela só quer sentar Ela só quer quicar, quicar Senta, senta, quicar Pode sentar, pode quicar Chama suas amigas, pode viver, se acabar Pode sentar, pode quicar Chama suas amigas, pode viver, se acabar Eu disse tudo que ela queria ouvir Ela fez muito mais que eu podia imaginar Agora ela tá louca Ela só quer sentar Ela só quer sentar Ela só quer sentar Ela só quer quicar Pode sentar Pode quicar Chama suas amigas Pode vivem se acabar Pode sentar Pode quicar Chama suas amigas Pode vivem se acabar Obrigado.